Música Oi amigos do Conexão Máxima TV Hoje nós vamos conhecer essa loja maravilhosa Que é a Occitana Que inclusive este look que eu estou usando Bacaníssimo, é da Occitana Então agora nós vamos entrar aqui E vamos conhecer a loja Vem comigo Música Gente, olha só que maravilha Vamos dar uma olhada aqui Só roupas incríveis Música E nós vamos aqui agora Falar com o Fernando Que é o proprietário Vem cá, Fernando Tudo bom? Tudo bom Vamos falar mais um pouquinho aí da loja Como é que é? É masculino, feminino? Como é que é? A Occitana, ela tem o feminino e o masculino Trabalhamos já há mais de seis anos Com o público feminino e masculino Os tamanhos PMG, como é que funciona Trabalhamos do 38 ao 50 Então totalmente inclusivo aí os tamanhos pra você Música E essa roupa aqui, Fernando A gente percebe assim que ela é um pouco mais diferente Em relação ao resto do estilo da loja, né? Uma linha mais madura, Juliana Pra mulheres do tamanho 38 ao 58 Então pra todos os estilos você encontra roupas na Occitana Música 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 E aqui também nós temos a sessão dos cintos Todos exclusivos, 100% couro bovino E aí, Fernando Esse também tem promoção? Tudo é negociável, Juliana Também com 20% de desconto Cintos totalmente diferentes Somente aqui na loja Tá esperando o que pra vir aqui na Occitana? Venha, venha! Música Olhem só que incrível este telefone no estilo antigo Maravilhoso pra decorar a sua casa Agora, Fernando, vai me dizer que essa peça também é negociável? Também é negociável, Juliana Tudo tem desconto aqui na Occitana Uma peça direto da Índia Por que não? Por que não? Então venha, venha pro Occitana Avenida Independência 1160 Venha, decoração Roupas maravilhosas Acessórios E tudo negociável Preço maravilhoso Venha! Música Roupas maravilhosas Tchau! Roupas maravilhosas Tchau! E agora, para finalizar, olhem este achado, esta bolsinha perfeita para uma festa maravilhosa, exclusiva. Venha para a Occitana, acessórios exclusivos, venha, você não vai se arrepender. E agora, para finalizar, olhem este achado.